Olá meus amigos, minhas amigas, espero que todos vocês estejam tendo um ótimo dia já aí, uma excelente manhã, tá certo? Quero agradecer a todos aí pelo empenho, pela ajuda, compartilhando os vídeos, deixando seu like, seus comentários, é muito importante para a gente, não é inscrito? Se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe os vídeos, tá bem? Tivemos aí uma interferência no trabalho da polícia, ultimamente, para falar a verdade, a polícia não anda tendo espaço para trabalhar, essa é a grande realidade. O que acontece? Busca e apreensão nas dependências do gabinete do senador José Serra, suspensas por Toffoli, ora, o presidente do judiciário interferindo ali na ação da polícia, proibindo busca e apreensão? Qual o medo de José Serra? Para invadir a casa das pessoas, dos bolsonaristas, como dizem eles? Tudo bem, pode invadir duas, três vezes por semana, sem problema nenhum. Mandar prender um jornalista, só porque ele foi comer uma marmita no Paraguai e voltou, dizendo que ele pode fugir, sendo que não há acusação contra ele, uma prisão totalmente esdrúxula, inconstitucional? Pode. Fazer busca e apreensão no gabinete do senador? Não. É, mas o senador vai ainda, vai entregar, vai ser encontrado os crimes cometidos por ele. Isso nós vamos ver ao longo do tempo, tá certo? Pra você ver como é o sistema, como o sistema protege o sistema, vocês viram, Dias Toffoli interferindo diretamente, ao Columbre barrando a operação da polícia e mandando uma reclamação ao STF, dizendo que a juíza estava desobedecendo a jurisprudência do STF, que havia decidido que só a corte, ou seja, o STF pode autorizar uma busca e apreensão nas dependências do Senado. Eu acho isso totalmente errado, mas vamos fazer o que, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo? Infelizmente no Brasil tem sido assim, porque se você fala qualquer coisa fora da linha, mandam prender você. assim como o Sara Winter foi presa, assim como o Oswaldo Jornalista, Oswaldo Eustáquio, o jornalista Oswaldo Eustáquio, foi preso. Então nós temos aí uma série de pessoas que estão sendo intimidadas, enquanto outras são protegidas. E quem saiu em defesa dos dois? De José Serra e Geraldo Alckmin? João Dória. Ele que esfaqueou Alckmin pelas costas, está naquela história do bate-a-sopra. Então ele vem dizer aqui, Dória se solidariza... Vou colocar na tela para vocês. Dória se solidariza com campanha, com companheiros investigados pela PF. Serra e Alckmin têm minha solidariedade. Eu até imaginei ele falando, Serra e Alckmin têm a minha solidariedade porque eu sou gestor. João Dória, governador tucano de São Paulo, afirmou que o senador José Serra e o ex-governador Geraldo Alckmin têm a sua solidariedade. Nesta terça-feira, 21, Serra foi alvo de buscas e teve bens bloqueados no âmbito de um inquérito que investiga indícios de falsidade ideológica na prestação de contas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Alckmin, por sua vez, foi indiciado na semana passada pelos crimes de caixa 2 eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Dória saiu em defesa dos companheiros do partido e demonstrou sua solidariedade aos colegas. Ambos têm minha solidariedade. O senador José Serra e o ex-governador Geraldo Alckmin defendo a continuidade das investigações com toda a liberdade pelo Ministério Público e os organismos investigatórios. Confio que as respostas serão dadas de forma adequada. E lembro que estamos no período de investigação. Não há nenhuma condenação. Realmente, não há nenhuma condenação. Assim como não tinha nenhuma condenação contra o Oswaldo Eustáquio e ainda assim ele foi preso. Nem sabia, ele nem deve ter ficado ciente do motivo pelo qual ele foi preso e passou 10 dias na prisão. Então, é dois pesos, duas medidas aqui no Brasil. No caso do Dias Toffoli, que interferiu, está aqui a notícia. Hoje eu estou no Pleno News, está certo? O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal concedeu liminar que suspendeu a execução das buscas e apreensões determinadas pela primeira instância da Justiça no gabinete do senador José Serra. O mandado de busca e apreensão é parte da Operação Paralelo 23 da Polícia Federal que investiga suposto Caixa 2 na campanha de José Serra ao Senado em 2014. A ação é uma nova etapa da Lava Jato, que apura crimes eleitorais. O senador negou qualquer irregularidade. Toffoli afirmou na liminar que, inicialmente, a decisão da primeira vara eleitoral de São Paulo pode conduzir à apreensão de documentos relacionados ao desempenho da atividade parlamentar do senador da República, que não guardam identidade com o objetivo da investigação. O pedido foi apresentado pela mesa do Senado na forma de uma reclamação, que é uma ação para questionar o descumprimento de decisões do Supremo. O Senado argumentou que o STF já decidiu que cabe à Corte determinar buscas na Casa. Segundo o Senado, a determinação judicial de busca e apreensão foi dirigida às dependências do gabinete do senador da República, onde estão guardados os bens diretamente ligados à atividade parlamentar. Ao autorizar as buscas, o juiz de primeira instância, Marcelo Antônio Martim Vargas, alegou que as provas a serem coletadas não guardariam relação com a atual atividade parlamentar do senador José Serra. Para Toffoli, porém, o mandado tem extrema amplitude e deveria delimitar os objetos que poderiam ser apreendidos. A situação evidenciada, portanto, eleva sobremaneiro o risco potencial de serem apreendidos documentos relacionados ao desempenho atual da atividade do congressista, o que, neste primeiro exame, pode implicar na competência constitucional da corte para analisar a medida. Completou ele no eliminar. Então, vocês vejam aí, é dois pesos, duas medidas. Não pode fazer busca e apreensão no gabinete do senador? Pode fazer busca e apreensão no gabinete dos deputados Gil Diniz, do deputado Douglas Garcia. E isso pode fazer à vontade. Não tem problema. O Toffoli não fala nada. O Alexandre de Moraes pode tudo. Então, vocês vejam que é dois pesos, duas medidas. Podem prender o Oswaldo Eustáquio. Agora, falar qualquer coisa contra José Serra, Geraldo Alckmin, uma leviandade. Então, a gente está vivendo, sim, um estado de exceção. Creio que as coisas vão começar a entrar nos eixos aí, porque o Bolsonaro vem, sim, formando uma base ampla na Câmara e no Senado. Então, eu creio que, dentro e em breve, teremos novidades, tá certo? Um grande abraço aí e que Deus abençoe a todos.